Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial do canal Silveira CX e hoje vamos falar de conta digital, é isso mesmo hoje pessoal nós iremos mostrar como transferir valores da sua conta Nubank para a conta do Banco do Brasil de uma forma bem simples, prática e rápida, ok? e lembrando pessoal que se você gostar desse vídeo já aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal, tá bom? então sem mais enrolação, vem comigo! Bom pessoal, logo após ter aberto o seu aplicativo da Nubank você vai vir aqui nessa barra do rodapé você vai vir aqui na quarta opção, transferir, ok? aqui, ok? em seguida ele vai perguntar qual o valor da transferência e você vai selecionar no meu caso aqui como exemplo vou estar transferindo aqui 100 reais você vem aqui em continuar nessa setinha aqui roxa para a direita para quem você quer transferir 100 reais aí você vai vir aqui e vai digitar o CPF da pessoa, ok? em seguida, após digitar o CPF você vai vir em transferir para este CPF bom pessoal, aqui já vai aparecer o nome da pessoa, né? que na qual eu quero fazer a transferência o valor o nome da instituição, que é Banco do Brasil e se por acaso você quiser escolher aí o nome de outra instituição como Caixa Econômica Federal Santo Ander e outros bancos você vem aqui, ó na opção outra instituição em seguida você vem buscar a instituição, né? você vai digitar o nome do banco que você quer fazer aí a transação, né? no meu caso aqui vai ser o Banco do Brasil mesmo, né? a primeira opção é aqui pessoal no caso aqui é a conta corrente, né? aqui em seguida eu vou estar digitando a agência e logo após a conta, né? o número da conta com o dígito, ok? bom pessoal, que em seguida você vai clicar nessa setinha novamente, né? pra direita aí aqui tem os dados, né? as informações aí com o número do CPF, a instituição a agência o número da conta corrente e o tipo de transferência, ok? aqui se a pessoa tiver com o CPF cadastrado aí, né? com a chave Pix você pode vir aqui já em transferir, né? porque já tá aqui a opção marcada Pix no meu caso eu vou estar fazendo uma TED, né pessoal? até porque eu acho que a pessoa não tem ainda aí uma chave Pix, né? e aí você vem aqui, ó em alterar Pix e TED e vale lembrar, galera que a opção TED você só pode utilizar de seis e meia da manhã até as cinco horas da tarde, né? nos meios de semana finais de semana e feriados essa transação não é possível ser feita, né? o dinheiro só vai cair no próximo dia útil, ok? e aí após fazer todo esse procedimento você vem aqui abaixo, ó em transferir em seguida você vai digitar sua senha de quatro dígitos da Nubank pronto enviamos sua transferência cem reais aí fala o nome da pessoa, né? o horário e aqui tem a opção enviar comprovante e aí você pode enviar para a pessoa ou tá salvando aí na sua galeria, né? nos seus arquivos, ok? bom, galera e o vídeo de hoje foi esse se gostou do vídeo não deixe de se inscrever no canal ativar as notificações e claro, né pessoal deixar aquele like aí para fortalecer esse vídeo, tá bom? valeu tamo juntos e a gente se vê no próximo vídeo tchau